Oi, eu sou a Juliana da Huttstock Vinhos e hoje eu estou aqui para falar com você sobre um vinho ícone italiano. Um dos vinhos mais procurados da Itália e um dos produtores mais importantes e mais antigos. É o Marquesi Antinori. Esse produtor já faz vinhos desde a Idade Média, datando mais ou menos 1360. Então, ele já vendia vinhos com muita categoria desde então. Mas hoje falamos do Tignanello, que é um dos grandes vinhos italianos. Esse vinho vem da região da Toscana, no coração da Toscana, bem ali no meio, na região de Chianti. Então, uns 30 quilômetros sul de Florença, nessa região Chianti, onde fazem vinhos maravilhosos, desta denominação Chianti. Porém, o Tignanello não é um Chianti, ele é um super Toscano. Esse super Toscano, ele tem uma composição de três uvas. Então, ele é 80% da uva Sangiovese, ele tem 15% de Cabernet Sauvignon e 5% de Cabernet Franc. Então, os vinhos, eles são do Terroir da Tenuta Tignanello e os solos, eles são chistosos e calcários. Então, fantásticos para produzir um vinho ícone desse calibre. Então, o que a gente tem aqui? Eles têm um vinho que é o favorito da Meghan Markle, que casou com o Príncipe Harry. Ele é favorito do Alex Ferguson, que é o ex-técnico do Manchester United e também do primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson. Então, não é qualquer vinho. Esse vinho aqui, ele passa 14 meses em barrica de carvalho francesa e húngara. Primeiro uso e segundo uso. E depois que ele é engarrafado, ele vai ficar mais 12 meses na vinícola, para envelhecer um pouquinho mais, para depois chegar na sua casa. E depois disso, você pode deixar ele 30 anos na sua adega, tranquilamente. Temos aí o que? Frutas vermelhas maduras, temos frutas silvestres, frutas frescas, amoras frescas, um aroma assim, bem delicado de especiaria, baunilha, chocolate. Então, aqui eu deixo para vocês provarem em casa um Tignanello. Então, aqui eu deixo para vocês.